Receba toda esta transformação e agora você será escolhido para subir no alto deste lugar e me trazer de volta o que era meu. Esta missão foi destinada a você. Não recue e nem pense em desistir. Agora você não terá mais tempo para pensar em desistir. Avance até o final deste lugar e destrua todas as criaturas. E assim você irá evoluir cada vez mais. Uou! Olha só o meu tamanho! Olha só como eu fiquei! Tá bom, eu irei para lá. Mas agora eu... Ai, tá bom. Não, 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 calma. Eu preciso lhe pedir algo. Eu não queria pedir, mas será necessário. Eu quero ser resistente a este fogo. Eu quero ser resistente a esta lava. Eu não quero me queimar igual ao outro amigo que eu encontrei na entrada desta flora... dessa caverna. Eu quero ser resistente a esta lava. Apenas vá para a frente e você verá o que aconteceu com você. Experimente todos os seus poderes. Você ainda nem sequer saiu do lugar e já está pedindo as coisas. Vá, vá, vá e me esqueça. Apenas faça o seu objetivo. Ai, não tá bom. Pelo que ele falou, eu estou... Eu estou resistente ao fogo. Olha só. Eu consigo entrar... Na lava agora. Olha só. Agora vai ser mais fácil para mim. Vamos. Eu teria que escalar isso tudo com o melhor lado. O lado de lá está melhor. Oi. Oi. Vamos. Sobe. Isso. E agora? Eu estou... Ai. Imune... As queimaduras deste... Dessa lava. Ai. Eita, olha só. É uma piscina de lava. E agora? Eu teria que seguir em frente. Oi, oi. Caramba. É muito difícil... Passar por aqui. Ai. Ai. Vamos. Naquela direção, isso. Vai. Sobe. Boa. Aqui. Isto. Ai, finalmente. Ai, não. Não. Ai. Não. Ai. 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 Algo não me cheira bem. Acho que tem algo de errado acontecendo por aqui. Eu não sei. Eu estou com um apresentimento. De que algo está acontecendo. Eu irei dar uma vasculhada por aqui. Para ver se eu encontro algo. Mas tudo... Tudo está estranho. Eu não sei, não. Aquelas criaturas que... Ai. Daquela vez... Ai. Eu vou parar aqui. Ai. Boa. Aquelas criaturas que daquela vez... Tentaram roubar este lugar. Eu falei que tinha algo de errado acontecendo. Olha ali. Mais uma vez. Essas criaturas tentando vir me roubar. Tentando roubar o meu lugar. Mas as coisas não vão ficar desse jeito. Aparentemente... Ou esta criatura cansou. Ou ela se feriu. Tomou algum dano. Ela já está em um estágio muito avançada. Irei capturá-la. Ai. Vamos. Aproveitar que ela está dormindo. Calma. Eu vou na cautela. Ixi. Ai. Ai. Não. Não estou conseguindo. Ai. Não. Calma. Ela é muito grande. Ai. Ai. Não estou conseguindo. Ai. Essa não. E agora? Será que eu precisarei... Chamar os meus chefes para poder... Dar um jeito nele? Ou melhor... Eu irei prendê-lo por ali por baixo mesmo. Ai. Para aqui. Isso. Ai. Boa. Eu irei dar um jeito de pegá-lo. Eu irei... Deixa eu ver o que eu posso fazer com ele. Ai. Vamos. Vem aqui. Me solta. Me solta. Ai. Mas ela é muito... Muito pesada. Para onde você está me levando? Ele é muito... Não. Não. Vem aqui. Solta. Ai. Eu preciso sair daqui. Me solta. Vamos. Não. Não. Me solta. Ai. Solta. Boa. Ai. Olha só. Não saia daí, criatura. Você está presa. Ou melhor... Eu vou... Eu não consigo me mexer. Me curando daqui. Olha só. Sai daqui. Eu não consigo me mexer. Eu irei colocar você. Me deixe em paz. Me deixe em paz. No meu lugar. Eu não quero ficar em canto nenhum. Eu quero ficar... Fique quieto. Isso. Você está paralisado. Boa. Me solta. Isso. Me solta. Ai. Quem são vocês? Por que vocês estão aqui? Com certeza eu fui capturado, né? Para ter esse tanto de dragões, eu fui capturado. Não. Me tirem daqui. Eu... Eu só vim armando de uma missão. Eu não queria fazer nada de mal com vocês. Eu não sei o que se passa por aqui. Mas eu só fui mandado para cá com o único objetivo. Eu não tenho nada a ver com isso não. Por favor. Me tirem daqui. Eu estou preso. Eu não consigo me levantar. Não. Por favor. Deixa eu ir embora. É, pessoal. Mais um pilantrinha capturado. Esse estava tentando vir em nossa direção. Com certeza ele queria demorar esse território novamente. Assim como todas as outras criaturas. E com certeza ele veio amando daquele bicho que tem lá embaixo gigante. O qual a gente roubou este lugar. Então teremos que dar um fim nele. O fim dele tem que ser o mais rápido possível. Ele não pode ficar vivo. Ele não pode ficar mais entre nós. O tanto que foi difícil para a gente roubar este lugar. E agora ser tomado com tanta facilidade. Não vai não. Temos que ver o que vamos fazer com ele. Para acabar mandando ele de volta. Para onde ele merecia ficar. Ou então acabar com a vida dele. Que isso. Não, 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 não. Olha só. Não me matem. Eu posso ajudar vocês. Eu posso fazer qualquer coisa. Mas não me matem. Me tira daqui com vida. Por favor. Eu não quero morrer. Não, não, não. Eu não quero nem imaginar passar por isso. Eu não sabia que era o que tinha acontecido aqui com vocês. Eu simplesmente fui mandado em troca de algo bom. Por favor, me deixe embora. Não podemos me deixar vivo. O chefe mandou dizer que qualquer criatura que tentar adentrar na nossa notalidade irá ser morta. Não podemos deixar você escapar com vida. Caso contrário, ele irá nos matar. E ao contrário, assim a gente prefere nossas vidas do que a sua. Então, não temos o que fazer. Teremos que lhe matar. Não tem jeito. O nosso chefe, com certeza, estará de olho na gente. Ai, não. Ai, levanta. Ai, eu preciso ficar forte. Ai, levanta. Força. Ai, ai. Olha. Ai, eu tô bem fraco ainda. Mas a gente precisa resolver isso. Não façam isso comigo. Eu não mereço a morte. Eu vim inocente. Eu vim na inocência. Eu não sabia que isso iria acontecer comigo. Amigo, eu fui mandado pra cá. Por favor. Tenham piedade de mim. Eu farei qualquer coisa em troca, mas... Não. Não me matem. Por favor, não me matem. Eu tava em busca... De crescimento. De evolução. Eu não sabia... Que tudo isso iria acontecer comigo. Se eu soubesse, eu não tinha vindo pra cá. Eu juro. Eu juro. Não, não. Não, por favor. Eu não quero ter problemas com vocês. Se for possível, eu vou embora. Eu saio daqui novamente. Mas... Por favor. Não tirem a minha vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero morrer. Eu não quero. Eu não quero morrer. Eu peço pra vocês. Não me matem. Olha, infelizmente, não podemos fazer nada por você. A ordem do nosso chefe é matar todas as criaturas que aqui entram. Sem a nossa permissão. E você... Com certeza... Queria nos roubar. Queria acabar conosco. A gente já sabe, garotinho. A gente já sabe de toda a falcatrua que tem. Você não irá passar batido.